E aí galera, aqui é o Abcinto, aqui mais um episódio dessa série de divulgação de server Eu tô no 78.31.69.146.2.255BS6 Ele é um server PVP, mina, faction e survival Tá vendo, tá o nome do lado ali, ó Lead Seacraft, é o nome do server Aqui é a área proibida, aqui é só pra VIP, tá vendo? Vip Shop Antes de começar a mostrar o server pra vocês, galera, não esquece Aí na descrição tem um link da hostess de maniquilidade Pra você montar, começar a montar o seu server lá Tire suas dúvidas, os caras via Skype É o melhor hostess do Brasil, então vamos que vamos Tá vendo que aqui já tem uma área já E pá, aqui tem um maior caixinho Não tem nada, mas eu tenho equipamento É, eu tinha pegado duas vezes ali o kit, tudo bem Vamos ver, ah, Block Shop Aqui é o bloquizinho, ó, tá vendo? Só não tem o desenho ainda Mas aqui é pra, se você quiser comprar Já tem aqui, ó, Libsidio, Quartz, Brick, Glass, Log, Cobblestone e tudo mais aqui Essa aqui é a primeira parte dele Eu vou tentar continuar, mostrar tudo pra vocês que tem no server Eu acho que eu entrei o bloco errado, né? Ali só se eu der a volta, deixa eu ver o que tem aqui Ah, kit PVP Kit PVP é o que eu tenho Eu pude clicar e pegar de novo por causa que Fazia tempo que eu não entrava no server Eu pude pegar de novo, deixa eu guardar esse esquema aqui Fechão só comigo, só Uma espadinha ali já Ah, tudo mais Eu gostei muito do mapa do server, vocês podem ver que é bonito pra caramba Vamos aqui Primeiro eu vou pra esquerda Sempre tem umas plaquinhas mostrando o que é Aqui é a loja de comida Tem umas plaquinhas de comida ali A maçãzinha, pão, carne, tudo aqui, ó Com biscoitinho ali Cenoura Nessa parte aqui Eu vou pra cá Aqui que tem Aqui é os minérios Diamante e demais, ó Genshop Barra FF Criate Pra você criar F Criate o nome Pra você cria direto Aqui é o sistema de like que tem Não mostrei esse plugin Da mesma maneira Deve ser mais pro criador Ver Pra você votar Qual que você gosta ali É só clicar e dar um like E todo mundo ver Depois Aqui o que que é Venda de minérios Aqui que é o PVP minério dele Ali embaixo Você pega lá pra vender aqui, ó Tá vendo Tem todas as lojinhas aqui Passo, cegadinho Além do survival Tem essa parte que você vai arranjar seu dinheiro Ficar full O survival já é em volta pra lá Eu vou descer aqui Não, peraí Ah, não Eu vou descer aqui, sim Vou mostrar pra vocês aqui Estou indo Ahn Criat a mini Bumper na lei Já tá marcando aqui já Aqui onde você vai minerar Esse aqui eu não posso entrar Ahn De madeira eu posso entrar Você pode ver que vai até lá embaixo É uma barra gigantesca você minerar Deixa eu voltar pra cá Aqui é uma Aqui é outra E aqui é outra Essas aqui são liberadas Eu quero ir pra VIP E pra cá o que que é? Pra cá eu acho que é pra você morrer, né? Vai cair e morrer É, é assim você mesmo Esse aqui acho que eles estão fazendo Montando ainda Só tem esse lado E os outros aí lado Que é essas partes de cá Eu vou ter que dar Barra de pau E como vocês viram aqui Não tem como sair Vai ter que minerar Dar barra de pau Depois andar Todo o caminho aqui Pra depois ir Deixa eu voltar aqui Opa, tem uma coisa pra cá Acho que aqui é encantamento Encantamento dos seus itens Aqui Tem um barrozinho aqui Olha Que da hora Você pode ir de dia Isso aqui deve ser aqueles Aqueles Baú que é regenerado Determinado por um tempo Os caras colocam A cada 10 minutos 20 minutos 30 minutos Deve ser desse jeito Aqui em cima Você pega de embaixo Pra vender aqui Pronto, tá aqui Ouro ali Redstone Napisazuri Tudo mais Ferro Diamante Esmeralda Tudo aqui Tudo você vai vender aqui Esse aqui Onde é fortuna de 3 R$25.000 Isso da barra Que coisa que eu tenho Sou pobre Tem que ser dinheiro Aqui o que que é Aqui é pra pegar a comida Então eu já tenho Os dois caras já Aqui os spawns Vão aparecer Pra lá Já liberaram Nossa Eu vi um Olha o louco Que quilo Você viu Ah, comecei a chover Que bosta E aí, cara Eu não sei se tem PVP pra lá Mas eu acho que não tem Vou ter uma placa aqui Ahm 10 anos Tá Spawn kill Pra quem ficar matando aqui Então tem PVP sim Lá direito também Tem MCMMO Tá vendo Tá o direito que você tem O XP que você ganhou Vou fazer pro cara MCKick Que bom Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu sair Na parte do spawn Já mostrei tudo pra vocês Já Deixa eu dar uma volta Por aqui Só pra dar uma conferida Esqueci alguma coisa Tem um caralho pra cima ali Acho que não Porque aqui já é o spawn Encatamento Tem uma poção Ali naquela reta Mas acho que É shopping Lá de lá E pra cá Não tem como ir Que é a loja VIP Galera Esse aqui foi o server Eu achei maneiro Por ser survival É 1.7 Original piratete Então É só entrar aí Chamar seus amigos Se divertir Minerar Gastar dinheiro Pra matar os outros Constrói sua facção E já era Se gostou Diz um joinha Seu favorito Escreve no canal Seu inscrito Curte o fanpage Segue no twitter Pra acompanhar todos os vídeos E falou galera Se inscreve no canal